Esse movimento de eletrificação, combustão, essa loucura que está agora, é um negócio meio doido, lusco-fusco, né? E eu quero muito que você aprofunde isso, dando sua opinião, claro. Primeira coisa que eu quero trazer é uma notícia aqui. Acho que foi o Infomoney, deixa eu ver aqui a matéria, eu trouxe que eu não vou falar a groselha assim, sem nada. Mas o Infomoney do dia 26 de março de 2024, ele afirma que a BYD expande lucro e ultrapassa a Tesla como maior vendedora de veículos elétricos, e foi no último trimestre de 2023. A receita da fabricante chinesa de veículos avançou 15% no confronto anual a 180 bilhões de yuans, referente a 24,9 bilhões de dólares, e ultrapassou a Tesla no último trimestre de 2023, se não me engano aqui. E aí vem minha pergunta. Mas antes, deixa eu só formular bonitinho para fazer uma autocrítica aos liberais. Eu sou um liberal, você sabe disso, os meus inscritos sabem disso, e eu preciso fazer uma crítica aos liberais, alguns, da mesma forma que pode ter de um viés político discordância dentro do mesmo viés político, enfim. Eu vou fazer uma crítica a alguns liberais. Eu acompanho alguns liberais, principalmente economistas, eu acompanho sempre. E hoje eu vi um comentário de um deles, que tem um canal aqui no YouTube, que tem um canal financeiro aqui no YouTube, e é obviamente que o caboclo, ele é contra o produto chinês. É um viés, assim, muito contra... Ele não quer nem saber se vai trazer um benefício, se vai desbalancear o mercado. É simplesmente contra o produto chinês, porque o produto chinês, ele é subsidiado pelo governo chinês, e o governo chinês é o demônio. Ele não fala isso, mas ele fala que o produto chinês é subsidiado. E eu, como liberal, e ele diz o seguinte, bom, eles vêm pra cá, pro Brasil, eles vão entrar aqui no Brasil com um carro subsidiado, e o governo chinês, através desse produto subsidiado, vai praticar o dumping, e pra quem não sabe, o dumping é forçar o preço pra baixo, pra depois você dominar o mercado, e depois você leva, você tá lá sozinho no mercado navegando, sobe o preço e quem manda sou eu. Mais ou menos isso. Mas me corrija se eu estiver errado, tá, Tiagão? E aí, de acordo com esses liberais, o governo chinês, que é sócio, obviamente sócio, né, tem parte das empresas chinesas, a BYD, subsidiada, de acordo com esses liberais, ele vem aqui pro Brasil, ele pratica o dumping, baixa o preço, toma o mercado, depois sobe e a gente navega sozinho. Mas eu vejo uma hipocrisia muito grande dessa visão, que é uma visão muito ocidentalista, que esses mesmos liberais, eles são liberais de iPhone, e são liberais, né, são liberais de Apple, de iPhone, são liberais que usam Macintosh, e que somente eles usam Macintosh, porque a grande maioria dos americanos, eu falo americanos, todo o continente americano, não usa Apple, a maioria dos americanos não usa Apple, e sequer a Tesla veio pro Brasil, sequer a Tesla se importou com o mercado sul-americano. E aí eu pergunto pra você, então, é uma autocrítica que eu faço aos liberais, então, qual a sua opinião da invasão chinesa com os veículos excelentes elétricos, não somente elétricos, mas híbridos, a combustão, e eu estou fazendo totalmente com viés, tá, a pergunta, tem lá o meu fundo de opinião, eu sou totalmente a favor dos chineses, eu gosto do produto chinês, a minha casa é repleta por produto chinês, se não houvesse a invasão chinesa, eu não teria esse aparelho aqui, que é melhor do que um iPhone, e que eu já uso há praticamente dois anos, quase três, e eu não preciso de um iPhone, e nunca um chinês desse, se não tivesse um chinês desse, nós nunca teríamos a oportunidade de usar um produto bom, porque um Apple aqui, um iPhone, custa 15 mil reais, ou seja, só uma classe muito específica, que tem acesso, e essa mesma classe, que alguns liberais fazem parte, não somente liberais, mas pessoal de esquerda, de direita também, querem que o status quo continue, com o pensamento ocidentalista, e ocidental, você queira classificar da melhor forma, mas se não tivéssemos esses produtos chineses aqui, nunca haveria o desbalanço, nunca o pobre, ele conseguiria comprar por mil reais, ou mil e quinhentos reais, um produto desse, que ele não precisa de um iPhone, eu vejo que é o mesmo pensamento, de um carro elétrico, de um carro chinês, que hoje os chineses, eles têm uma construção muito superior, de 10, 15 anos atrás, e que conseguem vender mais do que um Tesla, por isso que eu fiz a primeira introdução, para que os idiotas, que digam, ah, o carro não empresta, está aí, inclusive os norte-americanos, eles saboreiam esse carro, mas não podem, porque o governo não permite, mas os europeus gostam, estão tendo problemas, em relação a peças, e algumas coisas que eu quero que você discorra, mas, gerou desbalanço, mas não houve dumping até agora, até agora eu não vi dumping disso aqui, sua opinião, Thiago, eu sei que eu falei muito, mas eu quis também, fazer uma autocrítica aos liberais. Eu falei que é várias coisas, né? É, muita coisa, mas vamos lá. Primeiro, iPhone chinês, tá? Bem na caixinha, desenhado na Califórnia, porém, made in China, tá? Assim como, grande maioria dos produtos eletrônicos, né? Não só o iPhone. Sobre os liberais, ou você acredita que o mercado se autorregula, ou você pede para o governo sancionar o produto chinês. Os dois não dá. Entende? Criar barreiras, restrições, a um produto, porque você acredita que ele está fazendo dumping, não é liberalismo econômico, né? É uma hipocrisia, né? Os norte-americanos são hipócritas. É. Os Estados Unidos, inclusive, estão no processo de tentar impedir a BID de fazer uma fábrica no México. Porque a fábrica no México, se aproveitaria dos acordos comerciais entre os Estados Unidos. Eles coringaram, né? A BID coringou legal, né? Explica isso aí para a galera. Você vai continuar seu raciocínio, mas é importante contextualizar para a galera entender a coringada aí da BID. Então, a BID está tentando entrar no mercado norte-americano, né? Porque é um mercado de veículos elétricos, que apesar de, para os volumes deles, ainda é pequeno, é um mercado muito importante. Só que, não existem montadoras chinesas nos Estados Unidos. Não tem. Quero comprar um carro chinês nos Estados Unidos, só se você importar por conta própria. Ela não tem uma montadora chinesa atuante no setor automotivo com veículos, né? A BID, assim como ela fez no Brasil, assim como ela fez na Europa, assim como ela fez na Ásia, ela está tentando entrar no mercado americano. Ela tem essa visão de globalizar os produtos dela, né? E antes que falem, ah, vai ser uma invasão chinesa, a BID vai fabricar carro aqui. Carro, bateria, ônibus, vai fazer um conjunto habitacional para os operários dela. Então, ela não está só chegando e, ó, toma aqui produto importado. Não. A gente vai produzir aqui, onde for estrategicamente viável. Para entrar no mercado dos Estados Unidos, inclusive muitas montadoras estadunidenses, né, usam desse expediente, é mais barato fazer no México. Porque a importação do México para os Estados Unidos não tem tarifa. Então, daí a vontade da BID fazer no México, porque a mão de obra é mais barata, os custos são mais baratos, você não tem tarifação para entrar no mercado americano. Só que isso está encontrando muita resistência dentro dos Estados Unidos, né, que estão tentando, a qualquer custo, falar, não, carro chinesa aqui, não. Eu acredito até que a BID só não coringou mais, porque ela ficou com um pezinho atrás de fazer essa fábrica nos próprios Estados Unidos. Né? Eu não sei se poderia, eu acho que não poderia. Então, tem barreira, né, então vamos supor que você é uma pessoa que tem dinheiro e quer fazer uma fábrica lá nos Estados Unidos. Pô, vai gerar emprego, vai desenvolver economia local, todo aquele blá-blá-blá que todo mundo fala, né? Se você é chinês, você não pode. É... Por quê? Né? Não... O motivo é a China é comunista. É... Só... Olha o gancho que legal, ó. O Felipe Cruzatti, ele falou exatamente isso, ó. Quando os Estados Unidos criam sanções, é uma questão de soberania nacional. Quando a China cria sanções, é ditadura comunista. É muita hipocrisia mesmo. É isso. Valeu, Filipe. Um beijo. É... É engraçado porque se você olhar... Ali, preto no branco, né, a letra, letra fria da lei, a China não é comunista. Né? Ela é um experimento socialista, que é um passo antes do comunismo. Ela nem comunista é. Né? Ela tem uma... A própria experiência socialista dela. Né? Que, diga-se de passagem, foi melhor que a União Soviética, porque os caras estão até aí e estão expandindo. É... Então, é... É isso, cara. Tem... A gente não vai deixar isso acontecer porque a origem dessa empresa é da China. Né? Isso é uma barreira comercial arbitrária. Não tem um motivo claro, específico, tangente, né? É só porque o cara é chinês. Qual a sua visão em relação aos veículos chineses hoje? E aí, depois a gente discorre sobre veículo elétrico. Mas vamos falar de veículos chinês. Esses veículos que estão aqui, Jack, Cherry, BYD, Great Wall Motors. Eu tive sorte de já estar no centro automotivo quando esses primeiros carros chineses chegaram aqui. Né? Que era aquele que parecia um Mini Cooper. Né? É... Cara, e esses carros quando chegaram aqui no Brasil? Não dava. Era... Eram carros que estavam abaixo da... da qualidade. Né? Só que assim, a China foi se industrializar, foi industrializar o setor automotivo dela seriamente da década 90 pra frente. Né? Ali em 2007, a gente ainda estava nessa primeira onda de carros fabricados na China. E eram copiados, assim, tem... O pessoal comentou aí da questão de patentes. É... Isso. É o Tiago Oliveira aqui. É... Tem essa questão da patente. Isso aí, cara, que eu vou opinar com pimentinha, é... Desculpinha, cara. Você me desculpa, mas é desculpinha. É... A questão é, os chineses têm um parque industrial gigantesco, um volume gigantesco, e se eles quiserem baixar o preço do produto deles, baixam. E eles conseguem bater de frente em preço com qualquer produto ocidental. É... Como eles fazem isso com muito volume, e hoje já tem uma qualidade técnica a par, né, de produtos ocidentais, os mercados ficam com medo, né, porque é difícil competir, né. As empresas se veem numa situação de competição acirrada, que em alguns lugares, em alguns setores, não existia antes. Né, era uma realidade ali fechadinha e tal, não sei o quê. E agora vem um novo competidor, extremamente competitivo, que vai pegar o público, a gente tá num cenário hoje de... Não recessão econômica global, mas de uma dificuldade econômica global, guerra, demônio, cacete, e as pessoas estão com menos dinheiro, estão tendendo a gastar menos. Você tem um concorrente que chegou agora, o produto dele não é ruim e o preço é melhor, o público vai pra esse lugar e tem um produto ok por um preço menor. Não vale pagar mais caro porque é 5% melhor. Se é 5% melhor e o preço é 50% maior, eu não vou pegar. Eu prefiro um negócio que eu vou pagar menos e vou receber menos, mas tudo bem. Tem até um caso engraçado dos caminhões elétricos, tem um monte de empresa amarrada com ESG, redução de carbono, principalmente empresas de logística. Hoje a Volkswagen vende o e-delivery, que é o caminhãozinho elétrico deles, na casa dos 900 mil reais. Por cabeça. Loucura. A JAP tem um caminhãozinho que não é tão bom quanto o e-delivery, mas faz as coisas que ele tem que fazer, na casa dos 300, 400 mil reais. O que a empresa de logística vai fazer? É comprar um Volkswagen e-delivery ou quatro do JAP? Deixar um de reserva se quebrar, se botar ele para rodar. Entendeu? É difícil. Então, é uma situação que encurrala as empresas que já estão estabelecidas no mercado. Os chineses estão chegando em tudo. Não é só carro. Então, é uma dificuldade econômica, é uma realidade econômica nova que está colocando desafio para a empresa que está aí. E o jeito mais fácil de você não ter que fazer nada é virar para o governo e falar, ô, por isso aí. Então, é complicado. Aí não dá para ser liberal e fazer isso. Bom, deixa eu só aproveitar o gancho aqui porque eu sei que vão me chamar de comunista. Mas está tudo certo. Eu até acho legal porque ninguém sabe o que eu sou, então eu vou me chamar de comunista, o pessoal de direita me chama de comunista, os comunistas vão dizer que eu sou de direita. Neoliberal, neoliberal. E está tudo certo. E aí o meu amigo Felipe Cruzatti, ele fez um comentário aqui interessante. No socialismo, o mecanismo de patente não faz sentido. É uma lógica muito diferente. patente beneficia um indivíduo ou grupo. A China prioriza o ganho social. O que vale é tornar a nação forte. E ele coloca uma coisa que eu assino embaixo, que é isso aqui. Hoje, o meu pensamento nessa live aqui, nas minhas críticas, autocrítica aos meus colegas liberais, é exatamente isso aqui. Sem nenhum juízo de valor, só falando da lógica. E aí ele coloca da lógica do regime. No caso, no contexto que o meu amigo Felipe Cruzatti falou. Mas no meu caso, gente, tudo que eu falar aqui a título de reflexão é sem juízo de valor. E a título de reflexão, de autocrítica. Então eu vou trazer mais um ponto que o Tiago Oliveira, eu vou me aproveitar muito da sua participação aqui para fazer algumas autocríticas. E o Tiago Oliveira ele colocou a questão de não respeitar a patente, da China não respeitar a patente. E aí enquanto você estava discorrendo do assunto, Tiagão, eu lembrei que o Brasil nos anos 80 ele fazia a mesma coisa. O Brasil e aí é título de juízo, sem valor de juízo, mas a título de reflexão. Pensem aí. Talvez os mais novos, 30 anos, não saibam disso. Eu acho que quem joga videogame vai saber. Mas eu vou tentar explicar para você. O Tiagão já pegou no ar o que eu vou falar. É o seguinte, nos anos 80 nosso mercado era fechado. 70, 80, ditadura militar, fecharam tudo, o Brasil era fechado em si. Então você não podia importar produtos, você não podia importar carro, você não podia fazer nada. Então o que a indústria eletrônica fazia? Ela pegava, compravam a indústria, pegavam um produto lá de fora, exemplo, o Nintendinho, é o Nintendinho, o Super Mario Bros, você amiguinho que joga o Super Mario Bros, a indústria brasileira então na época, Gradiente, CCE, várias, pegar Tectoy, Tectoy não que foi licenciada, mas a Gradiente e a CCE e outras, pegaram esse Nintendinho, trouxeram para cá e o Atari também, o Atari, o Atari eu não sei se foi licenciado, mas teve um monte de Atari diferente, Atari da Polivox, Atari de um monte de coisa, mas o Nintendo foi o videogame mais copiado deste país e o Brasil nos anos 80 até os anos 90 tinha um sério problema de patente, de quebra de patente e simplesmente aqui era terra sem lei, então essas indústrias traziam esses aparelhos, faziam uma engenharia reversa e vendiam livremente e pensem brasileiros, nós fazíamos isso quando nós éramos um mercado fechado, então como é que nós vamos apontar o dedo para a China que faz a mesma coisa, a China aproveita da troca de tecnologia, troca de informações, eles estão jogando em benefício próprio, a gente fez isso, a gente fez isso com a Gurgel, a gente fez isso com vários, e agora eu vou passar a bola para você, Tiagão, vai, discorre aí do seu jeito. A gente teve esse momento de fechamento da economia, a ideia era, a gente protege o mercado, para o mercado aqui se desenvolver, aí spoiler, não se desenvolveu, chega ao ponto, por exemplo, o Gol GTI, carro venerado, nossa senhora, qual que era a novidade dele? Ele tinha injeção eletrônica, em 87, 88, não, 89, GTI é 89. Enquanto na Europa já se brincava com injeção eletrônica desde a década de 70, o primeiro carro brasileiro a ter injeção eletrônica desfábrica foi o Gol GTI em 89. Para fazer isso, a Volkswagen teve que contornar algumas regras. Nessa época, você não podia importar mais do que um X, um número de componente eletrônico. Então, o que eles fizeram? Qual que é o limite? É 2 mil unidades? Então, a gente pode importar 2 mil centrais eletrônicas para gerir o motor. Quantos Gol GTI foram fabricados em 89? 2 mil. E é isso. Acabou. Porque estava limitado por causa dessa reserva de mercado que atuava bastante no setor de eletrônicos. Primeiro foi o Monza? Não. O Maratini está falando o Monza. O Monza foi o EFI, mas isso já para 90. O GTI veio primeiro. Então, a gente já passou por isso. O Cruzarte, mais uma vez, o Cruzarte está mandando bem. Ele falou da patente de remédio. No Brasil, hoje, se quebra a patente de remédio. Quebramos. A gente não olha algumas coisas que a gente fez em benefício do nosso país. Então, gente, o que eu estou fazendo aqui é uma reflexão para a gente parar de ser hipócrita. Só isso. Só aí. Patente de um remédio que salva a vida de uma criança faz sentido? Cobrar 12 milhões de reais fica aqui uma provocação. Então, nós tivemos a quebra de patente dos remédios. Hoje, nós temos os genéricos. Aqui, assim, vamos filosofar, botar o chapéuzinho de alumínio. Uma patente é a proteção contra cópias indevidas de uma invenção sua. Você inventou uma parada lá e você patenteia porque se alguém quiser usar a sua solução, tem que pagar. Cara, se você inventou a cura do câncer e patenteou a ideia, vão ter que te pagar para você curar o câncer. Entendeu? Claro, se é um produto, não é tão drástico assim, mas a lógica é a mesma. Então, a patente, não estou falando que a gente tem que acabar com a patente, mas a patente serve... Ninguém está defendendo isso. Ninguém está defendendo isso. A patente serve para proteger o ganho econômico e o potencial que você vai ter com uma invenção, ou um processo, alguma coisa que você patenteou. Então, se fosse Estados Unidos fazendo isso, vamos supor que é... Inverte os papéis. Não é a China que está invadindo o mundo com um carro barato, é os Estados Unidos. a gente estaria reclamando dos Estados Unidos fazendo isso? Porque a partir do momento que você fala poxa, os Estados Unidos estão quebrando as nossas patentes, aí não dá. Aí o cara vem com 350 unidades de caças F-35 na sua cara, 35 aviões caça de pura democracia e liberdade na sua cara, e você vai concordar com eles. Ô, Tiagão, mas você tem mais alguma coisa para complementar desse assunto? Assim, a gente está falando de a interferência econômica do governo na indústria automotiva chinesa, subsidiano, a questão é essa. Gente, a Chrysler faliu na década de 80 e foi salva pelo governo. Quando deu aquela crise econômica de 2008, Ford, Chrysler e GM foram batendo a porta do governo para não fechar as portas. Isso. E fizeram empréstimos, os empréstimos tinham condições especiais e aí isso não é subsídio. Entendeu? Chegou a um ponto que o governo americano se quisesse, podia virar dono de uma General Motors da Ford. Porque os caras estavam para fechar as portas. Mas foi lá, fez empréstimos, tipo um BNDES deles, e eles retornaram. Quando eles fizeram isso, alguém reclamou? Ou não? O produto americano agora está subsidiado, não pode entrar no nosso país, isso é contra a liberdade econômica. Ninguém falou disso. E hoje a China, cara, a China, ela tem um negócio que vai além, que é a economia planificada. Então, de 5 em 5 anos, eles param, olham onde a economia está, para onde eles querem que vá. isso é o partidão lá que faz, o partidão comunista. E falar, a gente quer ir para esse lado. Bater o pé aqui, vai para esse lado, eles vão para esse lado. Não é, ah, mas o lobby aqui, cara, vai para esse lado. Tem aquelas obras faraônicas que a China faz, trem-bala de percurso de mil quilômetros, feito em dois anos. é tudo essa economia planificada. E uma das, uma das economias planificadas deles, hoje, é uma forte eletrificação dos automóveis. Porque a China sempre foi independente de carvão para gerar energia. Então, você junta geração de energia a carvão com carro a combustão, é um problema de poluição muito grande. Então, eles falaram, não, a gente precisa parar com isso aqui, a gente precisa de outras fontes de energia, a gente precisa tirar carro a combustão do mercado, incentivar as montadoras de fazer carro elétrico e tocar esse plano. E também, vamos lembrar que não existem só montadoras chinesas com participação no governo chinês. Tem empresas privadas, a JAC é uma delas, inclusive. É uma empresa de capital privada. Agora, outras, a BID tem participação no governo, GW também, mas a JAC é uma empresa privada. Então, se não for a BID, for a JAC, a JAC pode fazer uma fábrica no México e exportar para os Estados Unidos? A JAC agora não está copiando ninguém, o capital dela é privado e, tecnicamente, as barreiras que teriam para entrar nos Estados Unidos caíram. Então, não dá para ter dois pesos e duas medidas. É o que mais complicado. E a gente precisa, e só para deixar claro, anos 70, anos 80, até anos 90, praticamente tudo que era eletrônico, ou quase tudo, era engenharia reversa, era fechado, de calculadora, videogame, televisor, tudo era, claro, algumas marcas vinham para cá, são marcas europeias, outras americanas, japonesas, que vinham para cá, mas grande parte dos eletrônicos aqui, gente, inclusive quem é da minha idade, da idade do Tiago, vivenciou isso. Tudo era engenharia reversa, os caras traziam, compravam lá nos Estados Unidos, traziam para cá, não sei se você lembra, você está com 37, eu acho que você lembra, eu quando eu era criança, eu sou bem mais velho que você, eu tenho 45, quando eu ia para a escola, eu vi os coleguinhas, eles traziam, os que iam para os Estados Unidos, eles traziam os minigames, aqueles primeiros minigames, isso não existia aqui, não existia, o Donkey Kong, que era o primeirão lá, não era nem Nintendo, não existia Nintendinho, eram aqueles minigames, de tela LCD, que você mexia para um lado, para o outro, e isso não existia aqui no Brasil, gente, então, muito do que foi usado aqui no Brasil, de eletrônico, foi engenharia reversa, foi quebra de patente, tá, foi roubo de ideia, então, o ponto que eu quero chegar, é uma auto-reflexão, para a gente parar de ficar pagando pau, para o norte-americano, não é pagar pau para chinês, nem para japonês, nem para o norte-americano, é a gente pensar, e nós, como organização, país, como o Felipe Cruzatti falou, o que é melhor para a gente, eu como liberal, e esse é o ponto de ser um liberal, eu estou pensando como liberal, então, quando eu vejo um liberal, um colega meu, pagando pau para o americano, dizendo que o produto chinês, é subsidiado, que é verdade, mas que vai gerar um dumping, cadê o dumping, ele está supondo, mas será que o norte-americano, não faz isso com a GM aqui, quantos benefícios, que a GM tem agora, a própria Stellantis, agora teve, benefício renovado, aqui em Pernambuco, em Goiânia, teve novamente, eu acho que mais cinco anos, de isenção, você tem essa informação, ela pode usar em outros lugares, sem ser no Nordeste, inclusive. Então, porque os caras choraram, a GM agora, diz que ia demitir, 1.200 funcionários, foi lá, fez a chantagem, e eu vou falando, Tatiagão, para não te comprometer, mas eu vou falando aqui, a GM, ela demitiu, ameaçou, demitiu 1.200 funcionários, e foi lá, fez a ameaça, o governo foi lá, peraí, calma, peraí, peraí, calma, peraí, voltaram, aí veio, na realidade, foi uma decisão judicial, voltaram, mas a gente sabe que não foi bem isso. Então, nós vivemos aqui, as montadoras, elas criam muita chantagem para o governo. Então, qual é o meu ponto? Quando a gente vê um possível desbalanceador, um agente que vai desbalancear, eu como liberal, eu vejo isso, e esse é o meu ponto, eu como liberal, eu vejo isso como um ponto vantajoso para a nossa organização como país. Então, eu sou totalmente a favor do celular chinês, celular norte-americano, celular indiano, carro indiano, carro chinês, venham, moto indiana, moto chinesa, venham, podem vir para cá. E aí, vem um outro ponto, Tiagão, você acha que com esses 3% aí de imposto, a BID cagou, né? Você acha que isso vai ser um impeditivo para mais montadoras virem para cá, ou para a própria Great Wall Motors, ou BID, continuarem tancando o Brasil? Cara, eu acho que o que importa para as montadoras não é tanto o tamanho da tarifa, o tamanho da taxa, é saber se vai ter ou não. Nos últimos aí, sei lá, 2017, 2018, a gente teve muita inseguridade jurídica, o empresário adora falar disso, inseguridade jurídica. Então, como é que você é uma montadora que vai levar qualquer coisa de 3 a 7 anos para desenvolver um carro? Como é que você vai investir aqui sem saber se esse carro vai ser tarifado ou não, como ele vai ser tarifado, que incentivos o governo vai dar, que legislação trabalhista você vai ter que lidar? Tanto é que assim que começa esse governo Lula parte 3, o retorno de Jedi, o governo fala, ó, tá aqui o mover, tá aqui a substituição do Rota 2030, vai funcionar assim. A partir daí, todo mundo anunciou o investimento aqui. Tá todo mundo com dinheiro ali, sem saber o que ia fazer, falaram, ah, beleza, vai ser assim? Então, sabendo o que vai acontecer, ok. A BID, ela tem capital e vontade para tancar essa tarifa. tanto é que os carros mal mudaram de preço, né, essa tarifa vai aumentar progressivamente, porém, ah, no caso da BID e da Great Wall, né, a GWM, já surtiu efeito, né, os caras já iam fazer fábrica aqui, agora que vai ter tarifa para importação, ah, a gente vai ter fábricas aqui, então, não se paga, né, e assim, não estou nem discutindo que, novamente, isso é antiliberal, né, criar barreiras para todos os importados, enfim, você está interferindo na autorregulação do mercado. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.